E bem aqui, na estação Juventus Moca, da CPTM, linha 10, a turquesa, tem uma joia rara aqui, além de todas essas fábricas aqui, era a fábrica da Antártica. Essa antiga estação, ainda funcionando, os trens tem ar-condicionado e saem da estação Brás, aliás, e agora tem uma pérola aqui perto, na rua Borges de Figueiredo, que desde que eu era pequeno, eu adorava vir aqui. Nos aniversários, a minha mãe vinha comprar alguns docinhos, algumas coisas interessantes. E a torta que eu mais amo até hoje, só venho aqui por causa dela, apesar de tudo aqui ser muito bom, inclusive o gelato, o sorvete, é a de Kunto. Se você estiver passeando em São Paulo, pega o trem, na estação Brás, e os trens aqui são todos ligados ao metrô, é muito fácil. Caminha um pouquinho, pouco a pouco. Tudo isso foram grandes fábricas, galpões de fábricas, assim como da Antártica, tinha da União, açúcar. E agora foram para o interior, e estão virando grandes prédios, as áreas. Ou locais de festa, enfim. Essa é a Baixa Moca. Onde eu nasci. O tempo parece que para por aqui, é engraçado. Ainda chamam as namoradas com as subias. E elas descem, claro. A estação Moca é a primeira estação do Brás. A caminho do Rio Grande da Serra, da Serra do Mar, a caminho de Santo André, São Caetano. Então é Brás, Moca. É uma estação só. Faz essa pequena caminhada. Olha, gente, coisa antiga. Estação Moca. E logo ali adiante... Não falei dos prédios? Tudo isso eram fábricas. Prédios muito confortáveis, muito gostosos, muito bonitos. Uma caminhadinha de nada. Uma caminhadinha de nada. E você chega... Naquele prédio amarelo ali do outro lado. Ali na ponta... É a Rua da Moca. Você chega nesse oásis. De mais de 100 anos. Chamado de Kuntur. O movimento está bom aqui. O movimento está bom aqui. Gente, isso aqui... Olha os padeiros. Ah, só pegar difícil. Já vi que você está no maior pique. Estou fogoso. Estou fogoso. Cadê minha...